6 horas e 45 minutos, Natal chegando e um dos itens essenciais na ceia é o panetone, não é mesmo? E com sabores diferenciados, melhor ainda. A gente vai conhecer agora a produção de panetones diferenciada, com sabores regionais aqui da nossa Amazônia e sabores bem exóticos. Inês começou a fazer doces aos 12 anos de idade, quando os pais se divorciaram. Ela queria conquistar a independência financeira e desde então trabalha vendendo essas guloseimas. Mas ela não faz um doce qualquer. Aqui, os recheios não são tão tradicionais. Tucumã, cupuaçu, castanha e banana, essas frutas típicas da região amazônica são como ouro nas mãos da Inês, que prepara com amor os panetones com recheios regionais. Eu acho assim, um luxo tudo que nós temos. E às vezes eu acho que não tem muitas receitas, só é morango e outras coisas, kiwi, frutas conhecidas. E eu gosto muito de valorizar o que é nosso. Mas para chegar até aqui o trabalho é pesado. É preciso horas para que a massa esteja pronta para receber o recheio e enfim ir ao forno. Mas o grande segredo não pode ser revelado, apenas degustado. O que não falta é recheio de darágua na boca. E entre as diversas opções, o mais pedido é o panetone com recheio de banana. O de banana, por exemplo, é assim, o queridinho de todos, todos, todos. A maioria dos meus clientes e as pessoas que conhecem a trufa de banana, eles querem o panetone trufado de banana, que é o famoso mesmo, né? E quem deseja presentear alguém neste fim de ano com algo diferente, essa é uma boa opção. É uma ótima opção, que delícia, né? De darágua na boca. Vamos mudar de assunto agora? Agora, uma empresa de telefonia lançou uma campanha para chamar a atenção sobre o uso consciente do celular e da internet entre crianças e adolescentes. Alguns pais sabem controlar a situação quando o assunto é o celular. Ele usa, mas ele usa só de manhã, depois a gente já restringe ele um pouco, senão ele fica o dia todinho. Se deixar, ele fica o dia todo, entendeu? E aí ele brinca, no máximo, uma hora, uma hora e meia. Mas é muito regrado, nada do dia todo. Primeiro estudo, depois o celular. Esse cuidado é extremamente importante. De acordo com a última pesquisa do IBGE, o celular tem sido uma distração pesada para 46% dos brasileiros. E as crianças e os jovens são os que mais sofrem com o mau uso. Segundo o Comitê Gestor da Internet, de nove a dez delas já tiveram acesso a algum conteúdo impróprio. Pensando nisso, o Conselho de Usuários de uma empresa de telefonia criou uma campanha para conscientizar pais e funcionários e minimizar esses riscos. Esse material com a expectativa de que pais e filhos possam saber que a internet é uma importante ferramenta de inclusão social. Deve ser utilizada e deve ser otimizada, mas quando ela é utilizada de forma desassistida por adolescentes e crianças, pode e tem implicado em muitos transtornos, em muitos problemas. Desde o vício, quanto ao tempo que se utiliza, fica no acesso à internet, mas também quanto à questão do conteúdo. É dessa forma, com a sociedade mais consciente e presente, que o futuro dos pequenos vai ficar mais seguro. Vamos falar de esporte agora. Um atleta amazonense de 16 anos vai ter a chance de treinar aí com a Seleção Brasileira de Vôlei de Praia. Esse jovem quer chegar aos Jogos Olímpicos da Juventude em 2020. Apenas 16 anos de idade e o garoto mostrou que tem futuro no esporte. O resultado disso foi o convite em treinar com a Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, a partir de fevereiro do ano que vem. De primeira, assim, eu fiquei bastante nervoso, mas depois que eu cheguei lá, né, com o pessoal, fui me enturmando, fui me soltando mais e mostrando o que eu tinha para mostrar, toda a minha capacidade. Todos os dias a gente está treinando e ele está se mostrando bastante cansado. Então, isso é bom porque dorme mais cedo, acorda no horário de ir para a aula, porque tem aula ainda, e chega para almoçar, descansa um pouquinho e já tem a rotina dele diária. Então, mudou totalmente a vida dele como pessoa e hoje como atleta. Eduardo começou há pouco mais de um ano. Foi brincar com os amigos e tomou gosto pelo vôlei de praia. Hoje, seu sonho é seguir profissão no esporte, mas precisa de patrocinadores. Está correndo atrás, buscando novos parceiros, novos patrocínios, para que ele possa se manter, que não é fácil, a vida de atleta profissional é bastante árdua. O garoto tem disciplina, treina de segunda a quinta-feira. Ele quer chegar lá e mostrar o que sabe. E, claro, se preparar para representar o Amazonas nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2022. Nós estamos no período do inverno amazônico, mas está uma loucura, né? Um dia chove, um dia faz sol. Vamos saber como é que vai ser a previsão do tempo para essa quinta-feira. Olha, tem feito muito calor aqui na nossa capital. Vamos ver? De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, Manaus tem chuva nessa quinta-feira. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima 34 graus. Lá em Coari, no interior do estado, também você prepara o seu guarda-chuva, porque a quinta-feira vai ser chuvosa, viu, minha gente? A mínima é 23 e a máxima é 33 graus. Lá em Barcelos, cidade do Peixe Ornamental, também tem chuva hoje, viu, meu povo? A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. E em Maués, a terra do Guaranaeta, que é muita chuva no Amazonas hoje, a temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. Então, prepare aí o seu guarda-chuva, porque tanto na capital quanto nos municípios do interior do Amazonas, que bom que vai chover, né? Porque tem feito um calorão aqui na nossa capital, também nos municípios do interior, mas essa quinta-feira é quinta-feira chuvosa, né? Vem uma temperatura aí mais agradável. Vamos agora para Parintins, no interior do estado, para saber com o repórter Rony Belchior, como é que fica a temperatura por lá. Bom dia, Rony! Olá, Mariana! Olá a todos! Bom dia a você! Como você já percebe, aqui em Parintins o sol já está forte. Mas olha, ainda assim, a previsão para o dia de hoje, para essa quinta-feira aqui em Parintins, não é de tanto calor assim, né? Normalmente, aliás, tem sido assim, os dias tem começado com muito sol, aí pela parte do meio-dia fica nublado e aí ao final do dia, né? Final da tarde volta um solzinho novamente legal aqui na ilha Tupinambaranda. Bom, mas segundo o CIPAM, a quinta-feira em Parintins será nublada, né? Terá-se momentos de sol, né? Tempo parcialmente nublado, anublado com possibilidade de chuva em algumas áreas isoladas do município de Parintins e a máxima para esta quinta-feira aqui na Terra dos Bombais será de 33 graus e a mínima de 25 graus, Mariana. O sol está começando por aqui, tá bom? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Rony! Está suado ali, sofrendo com o calor lá em Parintins, né? A gente tem fotos, é isso, produção, dos nossos telespectadores? Ah, a gente vai pedir foto para o próximo bloco, é isso? Você manda suas fotos porque no próximo bloco a gente vai mostrar aí quem é que está ligadinho com a gente nessa quinta-feira. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já.